Olá, como vai você? A palavra deste vídeo é reinserção. Inserção, segundo o site de sio.com.br, é a ação de reinserir, ou seja, inserir de novo, colocar algo de volta. Mas, com relação a essa palavra, ela é mais usada nas questões sociais, no sentido de introduzir novamente uma pessoa a um grupo, um indivíduo na sociedade. Por exemplo, Aurélio foi reinserido no mercado de trabalho. Após um ano sem trabalhar, finalmente surgiu a vaga que ele almejava, e ele conseguiu ser contratado e aconteceu a sua tão sonhada reinserção no mercado de trabalho. E pode ser também no sentido de ressocialização, como Gustavo, após o seu tratamento psicológico ou psiquiátrico, ele conseguiu uma ressocialização, ou seja, uma reinserção social. E agora consegue fazer amizades e sair por aí com muita paz, de espírito, e sentindo segurança em si mesmo, confiança em si mesmo. Então, é o mesmo que uma reintrodução, um recomeço, né? O começo de uma nova história da pessoa, né? Ou pode ser no sentido amoroso, social, profissional e acadêmico. Todas as questões podem ser uma forma de recomeço, ou seja, de reinserção. Se você gostou deste vídeo, de conhecer essa nova palavra, deixa aquele like e todos os dias estou aqui com mais uma palavra nova para aumentar o seu, o meu, o nosso vocabulário. Tchau!